O meu comportamento é comportamento de cidadão, pega isso Cairões, pega isso, porque chega final de ano, parece que as pessoas se transformam, parece que o temor some, mas quem é crente, a palavra continua de pé, de janeiro a dezembro, de janeiro a janeiro, é crente, é crente. É crente, é crente, se entendo o óbvio é crente, se entendo tem é crente, se entendo o óbvio é crente. Firme, firme e constante, acha o que houver, veia o que vier, nós somos crentes. Tchau.